Olá, queridos, canal Apocalipse e Final dos Tempos, 6 de outubro de 2022. Amados, nesse vídeo eu vou compartilhar um sonho que foi encaminhado pela irmã Kézia. Minha querida, muito obrigada por ter me enviado o áudio e compartilhar o sonho que você recebeu. E esse sonho, amados, está relacionado ao arrebatamento. Também aparece uma Elisa. E no final do vídeo eu vou passar um áudio que ela me encaminhou, colocando também ali algumas percepções que ela teve. Ok? Então, vamos ao vídeo. Então, irmã Gisele, no domingo após o término das eleições, o resultado, eu fiquei muito triste. Chorei, fiquei desapontada, fiquei revoltada, fiquei assim, sabe, indignada com o resultado. E fui dormir naquele dia arrasada, sabe, de domingo pra segunda. Quando foi de manhã, não foi de madrugada, foi de manhã, eu tive um sonho, irmã. Eu sonhei que eu estava, eu estava numa cachoeira. E essa cachoeira, ela era como se fosse um círculo, sabe? Pra você entender melhor. Vamos supor, a gente pega uma bacia grande e a gente tampa aquela bacia e deixa só um pedacinho, assim, uma beirada da bacia sem tampar. E aquela lagoa estava daquele jeito, tinha alguma coisa tampando toda aquela, toda a superfície daquela lagoa. E aí, quando eu cheguei na beira, assim, né, na lagoa, eu vi um peixe, um peixe preto. Não sei que espécie de peixe é aquela, nem pesquisei pra saber, na verdade. Mas o peixe, ele estava ali, ele estava olhando pra mim. Era como se eu estivesse pedindo socorro. E abanando a cauda, sabe? Igual cachorro abanando o rabo, mas ele abanava a cauda, muito dócil aquele peixe. E aí, eu tirei aquele peixe e abracei ele, alisei ele, sabe? Como se fosse um animalzinho de estimação. E eu via a alegria daquele peixe. Aí, eu coloquei ele em outra, em outro lugar. Eu não vi, não lembro de onde eu coloquei, mas eu tirei ele daquele local e coloquei ele em outro espaço, né? Aí, eu vi que tinha como se fosse cobertas ali, dentro daquele rio. E eu comecei a puxar aquelas cobertas. Fui puxando, 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 até que tirei. Eram as duas cobertas. Quando eu tirei aquelas cobertas, irmã, debaixo daquelas cobertas, tinham muitos peixes. Sabe? Tudo da mesma cor do peixe grande. E eles estavam ali presos, como se fosse numa rede, mas era uma coberta escura. E eles não conseguiam sair, né? Quando eu tirei, irmã, era de tudo quanto é tamanho, os peixes. Eles começaram a abanar a cauda, assim, sabe? Deles, numa felicidade. E eu comecei a pegar um por um. E eu fiquei muito feliz de saber que eu estava socorrendo aqueles peixes ali. E aí, quando eu comecei a pegar, era como se fosse um filme, né? Aquela cena ali foi cortada na hora. E já mudou a cena do filme, do sonho, né? E eu estava num local, não sei onde era. Eu só ouvia vozes de pessoas. E alguém falava assim, ah, eu estava de frente para uma tela. Eu não sei se era uma tela. Para mim, era uma tela de um computador, de um notebook, sabe? Mas eu estava assim, não sei que local era aquele. Não era na minha casa. E eu estava ali, olhando para aquela tela. Eu cheguei e olhei, sabe? E aí, alguém tirava minha atenção. E eu só ouvia, não via ninguém. E a pessoa falava assim, cadê a Elisa? Onde está a Elisa? Onde a Elisa está? E aí, alguém que eu não vi, alguém invisível. Eu só vi o dedo apontando para a tela. Ó. A Elisa? Você quer saber da Elisa? Olha lá o que aconteceu. Olha o que aconteceu com a Elisa. Olha, olha onde a Elisa está. Olha o que aconteceu com ela. E ele apontava para a tela daquele computador. E aí, eu vi assim, um quadrado. Assim, tipo um retângulo, né? Tinha várias escritas. Eu não consegui, não lembro do que estava escrito. Mas o que me chamou a atenção é que ele apontou justamente na letra grande. E ele falava assim, olha ali onde está a Elisa. Olha o que aconteceu com ela. E aí, quando eu olhava, irmã, estava escrito Arrebatamento. E só para fechar aqui o assunto, né? Para fechar o sonho. Eu não conheço nem o Elisa. Eu não estava pensando em ninguém. Eu não pesquisei em ninguém com esse nome, né? Eu não pesquisei nada com esse nome. E me chamou a atenção. Aí, eu peguei e fui pesquisar depois o significado desse nome. Porque me chamou a atenção que essa Elisa tinha ligação com o que tinha acontecido. Com o arrebatamento. E aí, hoje, eu recebi a notificação e comecei a assistir. E fiquei impactada, sabe? De ver que a irmã teve um sonho com uma pessoa com o mesmo nome. E o seu sonho também, irmã? Olha, é... Eu falo para você. É até mais revelador do que... Eu entendi, né? Até sendo mais revelador do que a interpretação que você teve agora. Que você entendeu, né? Talvez seja mais intenso a interpretação desse sonho que você teve. E, quem sabe também, esse sonho que eu tive e eu não contei praticamente para ninguém seja a resposta do seu sonho. E, quem sabe também, esse sonho que eu tive E, quem sabe também, esse sonho que eu tive E, quem sabe também, esse sonho que eu tive E, quem sabe também, esse sonho que eu tive E, quem sabe também, esse sonho que eu tive Eu acho que, no momento que a gente está vivendo agora A gente está aguardando, né? Não só as... Essa... A conclusão, né? Da nossa... Das eleições, né? No nosso país Nós acreditamos e nós queremos, né? Por mais que nós estejamos esperando o arrebatamento para agora Mas nós não queremos que a igreja padeça E que a igreja seja envergonhada, né? Por... Por... Por essa... Por esse dragão, né? E... E nós estamos aqui para ser luz Para defender aquilo que é certo, é verdade, né? E eu vejo o seu sonho, claro Ele... Ele... Ele acaba sendo ali É... O início Do meu sonho É incrível E essa criança Ao meu ver Pode estar representando, irmão De repente, o filho varão Sabe? Uma representação do filho varão E você vê Que... No local que você está Você entrega para a Selma, né? Que... É... Simboliza justiça, né? Mas ele não quer ficar com a Selma Porque o filho varão não vai ficar aqui Ele vai ser arrebatado E aí você vê a mãe Né? Ali fazendo justiça Então Pode ser, irmã Que a igreja Na verdade Isso já está acontecendo, né? Está apurando a sujeira, né? A limpeza Eu acredito que já Já começou E está acontecendo E... Eu acredito que Após O término, né? Das eleições Eu acredito que A igreja Será Será arrebatada Na verdade Essa criança Simbolizando o filho varão E essa... A mãe dele, né? Também Pode estar simbolizando A igreja Que vai ser arrebatada A noiva É... Eu falo isso Exatamente porque A pessoa Dava a resposta Né? Dava a resposta Para a outra Alguém perguntava Cadê a Elisa? Onde está a Elisa? E... Uma outra pessoa Apontava o dedo E falava A Elisa? Olha lá Olha onde ela está Olha o que aconteceu Com a Elisa E... E eu via a escrita Arrebatamento O que que eu entendi Na hora? Pera aí A Elisa Não está mais aqui A Elisa foi arrebatada Então a Elisa Estava representando A igreja E... E o Senhor Vendo a minha tristeza É... Serviu como um... Um sonho De consolo Também, irmã Né? Que era... Era um consolo Para mim Né? Era como se o Senhor Estivesse falando, né? Para... Para nos alegrarmos Né? Porque Ele... A promessa, né? Ele vai cumprir Vai arrebatar a igreja Porque eu fiquei Tão arrasada Eu falei Meu Deus Se... Ô Senhor Se... Esse partido Né? Da esquerda ganhar Ô meu pai Não demora Não Não demora Eu fiquei em desespero, irmã Sabe? E aí É... Ao significado Promessa divina E... E... E outra... O outro significado Eu esqueci Mas é abundância, né? E alegre Tipo assim Alegrem-se, né? Vai haver justiça Né? E vai haver É... Alegria Porque nós vamos ser arrebatados E talvez E quem sabe, né? Não vamos bater o martelo Mas quem sabe É... Aconteça, né? Do... Realmente O nosso presidente Ser vitorioso, irmã E logo após Não sabemos Em que momento Mas... Eu acho que a gente está Num... Num período aí Realmente, né? Muito... Extremo E perigoso, né? Eu acho que a gente tem que estar Realmente vigiando Porque tantas coisas, né? Estão acontecendo Rumores de guerra E agora não só rumores, né? E a igreja não pode ficar aqui A igreja Eu acredito que Essa guerra já está Já está se afunilando E... E... Provavelmente Já tem até dia marcado Data marcada E assim que essa guerra estourar A igreja sai daqui Eu creio Então, como que o nosso tempo O nosso tempo é pouco aqui É breve, né? É por isso que eu penso que Nós estamos... Esses dias, né? Que ainda restam Para o segundo turno Serão dias, assim Realmente de guerra De extrema vigilância, né? E... Eu creio que vamos ser vitoriosos Vamos ser levados Arrebatados Mas não seremos envergonhados O Senhor vai dar vitória E vai mostrar Eu creio, né? E vai mostrar que Ele é poderoso E que... É... Ele... É ele que tem o domínio, né? Não é o... As trevas que pode... É... Que pode operar, né? Ele só deixa... É só... É na vontade dele Se... Se... Não haver permissão dele Não adianta, né? As trevas querer... Querer avançar o sinal Porque não é hora Porque não é hora É... 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 A CIDADE NO BRASIL